Dá uma olhada no meu melhor mês como trader profissional. Esse foi o meu maior resultado num período de 30 dias. E o seu resultado, meu brother trader, minha sister trader, você tá feliz com ele? Eu posso te ajudar a melhorar o seu resultado como trader. Entre no grupo e fique por lá pra conhecer o operacional NT participando das salas ao vivo. Te espero lá.